O Ministério Público do Rio de Janeiro apurou que o senador Flávio Bolsonaro negociou um total de 37 móveis. O MP do Estado do Rio considera que há nessas operações indícios de lavagem de dinheiro. Segundo informações do jornal Hora do Povo, Flávio Bolsonaro empregou mais de 9 milhões de reais em 37 móveis entre 2010 e 2017. E não há como determinar a origem desses recursos. Hoje, a Folha de São Paulo publicou que o senador tenta bloquear a investigação na Justiça pela terceira vez, apresentando pedido de habeas corpus contra a decisão da quebra de sigilos bancário e fiscal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.